Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo, vamos falar sobre a área do triângulo. No entanto, é preciso lembrarmos sobre alguns conceitos. Por exemplo, você lembra como classificamos os tipos de triângulos? Lembra ainda como calculamos a área de uma superfície plana? Bom, para isso, é importante lembrarmos que a classificação dos triângulos pode acontecer quanto aos ângulos e quanto à medida dos lados. Se vocês observarem, nós temos três ângulos diferentes aqui. Nós temos o ângulo isósceles com duas medidas iguais e classificado de acordo com o número de lados. Temos ainda um triângulo aqui obtusângulo. Lembra o que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo onde um dos seus ângulos possui medida maior que 90 graus. E temos ainda o mais comum dos triângulos, que é o triângulo retângulo. Vocês se lembram qual é a principal característica do triângulo retângulo? A principal característica é que esse triângulo vem acompanhado de um ângulo de 90 graus ou também conhecido como ângulo reto. Então, se vocês observarem esse símbolozinho aqui, olha só, esse símbolozinho indica um ângulo de 90 graus. No entanto, todos eles possuem aí duas informações importantes, que é o valor da base e o valor da altura. Olha lá, base e altura, base e altura. E nós precisamos então dessas informações justamente para poder calcular a área de um triângulo, tá? Bom, a área de um triângulo, ela vai ser definida como sendo o produto da base vezes altura dividido por 2. E por que será que o triângulo possui esta fórmula? Veja, vocês viram em aulas anteriores que a fórmula da área do retângulo é base vezes altura, certo? Observe então que se juntarmos esses dois triângulos, tá? Nós chegamos aqui ao formato de um retângulo, ok? Só que ele representa a metade da área deste retângulo. Portanto, a fórmula da área do retângulo será base vezes altura dividido por 2, já que um triângulo, ele ocupa metade da área de um retângulo. Então, é só você memorizar que a área do triângulo é a mesma fórmula da área do retângulo, só que dividido por 2, ok? Observe então que a área de um triângulo vai ser sempre a metade do produto da sua altura pela sua base, tá? Então, todo triângulo, mesmo que ele tenha classificações diferentes, ele sempre vai ter o valor da base e o valor da altura, ok? Vamos então acompanhar a seguinte situação. Determine a área do triângulo a seguir, considerando que a sua base vale 23 metros e a altura vale 12 metros, ok? Olha só, nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, basta substituirmos a base por 12, né? E a altura por 23 e depois dividir esse valor por 2. Portanto, chegamos à conclusão que a área deste triângulo é equivalente a 138 metros quadrados. Neste vídeo, falamos sobre a área do triângulo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!